Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo ainda sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela pra casa, se você não me segue, me siga lá que eu sempre sou por lá. E bora lá pra mais um vídeo! Bom, amores, estou aqui na casa da minha irmã, estamos fazendo ali algumas porçãozinhas pra gente comer aqui durante a noite. Gente, eu devo ter engordado uns 10 quilos só esse tempo que eu fiquei aqui. Gente, sério, olha a cara gorda da pessoa. Mas enfim, estamos de férias, chegar em casa a gente volta na rotina normal, academia, tudo mais. Então temos que aproveitar bastante enquanto eu estou aqui. Então estou fritando ali a linguiçinha, a batata. Vamos fazer um comes e bebes aqui pra gente. Vou filmar um pouquinho da minha noite pra vocês, espero muito que vocês gostem. Então bora! Tchau! Se inscreva no canal. Que coisa mais fofa, esse cachorro. Esse é o Duby. É o cachorro da minha irmã, gente. Olha que lindo. Não vou mexer com ele porque eu tô fazendo fritura ali. Mas esse é muito lindo, gente. Gente, olha quem chegou. Quem que é? Benjamin. Dá oi pras meninas. Oi. Fala tudo bem. Tudo bem. Acabei de chegar da casa da minha vovó. Acabei de chegar da minha vovó. Não dá um beijo, titia. Dá um beijo agora, titia. Ai, que gostoso. Jonathan tá ali atrás. Dá oi, Jonathan. Galera, que boa? Gente, olha que bonitinha as plantinhas da minha irmã. Olha que linda. Um monte de suculenta, ó. Achei linda essa da tia também. Bastante suculenta. Põe a tampa, gente. Não vai engordurar tudo. Não vai. Bom dia, meus amores. Hoje já é outro dia. Ficou toda a bagunça aqui da nossa fritura. Porque ontem, como vocês viram, fizemos algumas coisas pra comer. Então, ficou tudo sujo, gente. As louças tá suja. Minha irmã foi trabalhar. Eu dormi na casa dela hoje. Então, vou dar uma organizada aqui nas coisas pra ela. Então, bora lá. Tchau, tchau. 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 De maneira, não quer tomar café, né? Oi, minha tia Oi Meninas, estamos com saudade Vem logo visitar nós, né tia? Mas tá tudo bem Tá tudo bem, graças a Deus Tá caminhando, né gente? Acabamos de tomar café Pãozinho aqui, ó Já tomou café, acabamos de tomar agora Vou lavar assim aqui pra minha tia Limpar essa mesa Bom, amores Já estamos em casa Já chegamos faz um tempo já E aí eu comecei a fazer um pão aqui Pra gente tomar um cafezinho de novo E aí comecei a fazer um pão aqui, gente Pão caseiro Porque meu pai queria comer E aí a gente passou no mercado Comprou umas coisas pra fazer um pão E eu já tô lá fazendo É o mesmo pão que tem aqui no canal Eu gravei um vídeo aqui pra vocês ensinando É bem facinho E aí o pão tá lá Eu deixei ele lá um tempo pra crescer Vou olhar lá como que tá E aí eu vou mostrar pra vocês E é isso, gente Vamos lá visitar o meu tio A minha tia Gostei muito De passar esse tempo lá com eles É sempre bom a gente estar revendo As pessoas que a gente gosta Que a gente ama Parente É sempre bom a gente estar junto Toda vez que a gente pode, né Fazer questão de estar junto Com as pessoas que a gente ama Então é isso Vou lá ver se o pão cresceu Vou mostrar pra vocês um pouquinho Olha, gente O tamanho Era pra eu ter mostrado pra vocês Antes como que tava Cresceu bastante Bastante Essa bolinha aqui Foi o Benjamin que fez, gente Meu sobrinho Mas olha Tava nem metade dessa forma, gente Cresceu muito Muito, muito, muito Olha Então agora, gente Vou passar aqui Uma açúcar com a gema Pra ficar douradinho em cima E já vou colocar pra assar Nosso pão ficou pronto Cresceu bastante Olha que lindo que ficou, gente Esses outros aqui Ficam um pouco mais escuros Só que com o flash Tá mais escuro ainda, gente Não tá tão escuro assim, não Tá? Porque o forno da minha mãe Ele é muito rápido pra assar Mesmo que você diminua a potência Mas ficou bem gostoso Tá com uma cara muito boa Bom, gente Aqui estou eu Morta de cansada Vou tomar um banho já, já Então ignorem essa cara De cansada Fiz bastante coisa hoje Então vou finalizando o vídeo Por aqui com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Não vai embora antes De deixar sua curtidinha aqui embaixo Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Tá bom? Vou deixar meu Instagram Passando aqui na tela Pra caso Se você não me segue Me siga lá Que eu sempre sou pular Um beijo enorme Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau